Contas na ponta do lápis e gastos controlados na calculadora. Aqui na casa da Tatiana e do Denilson, quando o assunto é dinheiro, o casal já sabe como se organizar para evitar dívidas e também conflitos no relacionamento. Geralmente eu controlo, eu que faço levantamento dos gastos e dos compromissos que tenha que ser honrado naquele mês e aviso a Tati, ó Tati, esse mês eu preciso de tanto para a gente honrar esse e aquele compromisso. Tenho esse controle sim, consigo administrar nesse sentido, então para não gastar mais do que eu posso e nesse sentido a gente é bem controlado, então evito fazer contas parceladas para justamente não me perder nesse sentido, não usar cartão de crédito para não ter problemas futuros. Mas essa não é a realidade de todos os casais. Segundo uma pesquisa encomendada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pelo portal de educação financeira Meu Bolso Feliz, para quase 17% dos casais brasileiros, o dinheiro é motivo de brigas frequentes. Uma outra pesquisa, realizada pela Universidade do Kansas, aponta o dinheiro como culpado pela maioria dos divórcios. A gente sabe o impacto que o dinheiro causa na vida de todas as pessoas e num casal da mesma forma. Porque se não há um planejamento, se não há um acordo, se não há interesses comuns, quer dizer, isso vai dar problema. Para o economista, administrar as contas de casa não é uma tarefa fácil, mas pode ser feita sem gerar conflitos no casamento. E o segredo está justamente na organização financeira e na transparência entre o casal. Quanto um ganha, quanto outro ganha também. Colocando isso aí na mesa, outra situação também, as despesas, tanto pessoais como profissionais dentro desse determinado contexto. E colocando o seguinte, o que é parte fixa? Independente de nós passarmos os 30 dias, o casal é obrigado a pagar. Partindo do momento que nós conversamos, nós vamos verificar o seguinte, quanto que tem de sobra em relação a essa parte financeira. E como que a gente pode administrar isso daí? Pode ser individual ou no coletivo. Em relação à parte financeira, não pode um esconder do outro. A coisa tem que ser mais aberta e o mais transparente possível para saber o seguinte, a hora que nós temos que parar de gastar e a hora que nós podemos dizer o seguinte, agora nós podemos gastar da melhor forma possível, não comprometendo o lado familiar versus o lado financeiro. No caso da Tatiana e do Denilson, essa matemática dá certo. Depois de separar a quantia para as despesas de casa e também destinar um pouco para a poupança, o que sobra é administrado individualmente. Honrando esse compromisso, ou os compromissos, o que sobrou, então ela gasta da maneira que ela bem entender, enfim, vai para a loja, compra um sapato, enfim, cuida da beleza. E eu, o que sobrar, é o choppinho com os amigos no final de semana, enfim, é dessa forma que a gente acaba conduzindo essa questão financeira. Às vezes, assim, né, essa calça aí, já usei três vezes, tu nunca viu, né, essas coisas que mulher sempre faz, mas para depois não vir assim, está gastando com besteira, né, mas é só um comentário ou outro, um puxão de orelha leve, né, mas não tem, a gente não tem esse problema não. Então, é uma tarefa fácil, porque a gente procura tornar a questão administrativa, financeira, muito leve, né, porque se isso passar a ser um fardo para a gente, um peso para a gente, vai ser uma coisa que vai atrapalhar no relacionamento. Não conversar sobre o assunto também pode ser motivo de desentendimento. Muitas vezes, os casamentos terminam ou os conflitos surgem, porque os casais não conversam sobre dinheiro. É até por uma questão de saúde familiar, né, há necessidade de um diálogo constante, de estar se estabelecendo quais são as prioridades da família. Se vão comprar um carro, se vão fazer férias, se vão viajar, enfim, muitas vezes, o dinheiro é curto, e aí há que se estabelecer, então, as prioridades para definir o que é mais importante. A melhor maneira, parar, sentar, se organizar e verificar o seguinte, o que nós ganhamos e o que nós estamos gastando. Se tiver que reduzir despesas, somos obrigados a reduzir despesas, para nós usufruirmos isso em um futuro próximo. Caso contrário, as divergências serão cada vez maiores. Caso contrário, as divergências serão cada vez mais 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 mais.